Foi encontrado o corpo de Luan Rodrigues de 12 anos, o adolescente estava desaparecido desde que a casa em que ele estava desabou durante um deslizamento de terra registrado na cidade de Antônio Dias, no Vale do Aço. Deixa eu chamar a Gisele para atualizar isso aqui para a gente, porque a Gisele e Rodney Ferreira têm acompanhado de perto essa situação de Antônio Dias e a gente torcia ontem, né Gisele, para que fosse encontrado com vida, mas infelizmente não, né Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico, boa tarde para todos que nos assistem. Sempre fica aquela pontinha de esperança, né, mesmo que seja mínima, mas esse ciclo foi encerrado depois, durante cinco dias de busca, pelo adolescente Luan Gonçalves Rodrigues de 12 anos. Ele foi encontrado a aproximadamente 8 quilômetros do local do deslizamento de terra. Ele foi encontrado na barragem de Carvalho, de Severo, perdão, que faz parte do complexo da usina hidrelétrica de Sá Carvalho. O corpo já foi identificado pelos familiares da vítima e removido pelo Instituto Médico Legal. E o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Marques, traz mais detalhes sobre a localização do corpo. Vamos ouvir. Quinto dia de buscas pelo garoto Luan, vítima da tragédia em Antônio Dias, na última noite de Natal. Por volta das sete horas, o corpo do garoto Luan foi encontrado na área da barragem de Sá Carvalho. E a equipe de bombeiros já realizou a remoção do corpo, pela funerária também, após o reconhecimento de um familiar do garoto. Está aí, né, o tenente Marques do Corpo de Bombeiros, falando sobre a localização do corpo do Luan. A informação aqui também é que o corpo do adolescente foi encontrado por funcionários da represa do Severo, que fica ali nas proximidades, né, e é um pouco antes de chegar também na usina Sá Carvalho. O tenente Coronel Eduardo Lopes, da Defesa Civil, também traz mais detalhes da localização do corpo do adolescente, encerrando nesse ciclo de buscas em tal. Vamos ouvir. E no início da manhã de hoje, por volta das seis e trinta, foi localizado o corpo do adolescente que estava desaparecido em razão do deslizamento de terra que afetou a Vila Carvalho. Então, os funcionários aqui da barragem do Severo, que faz parte do complexo da usina hidrelétrica de Sá Carvalho, localizaram o corpo retido próximo aqui à barragem. Já foi feito o acionamento do corpo de bombeiros. Nesse momento, nós aguardamos aí as atividades de prática para o encaminhamento funerário do adolescente que foi aqui localizado. Só relembrando, então, né, este deslizamento de terra aconteceu no fim de semana, durante a madrugada de Natal, e além do Luan, outras três pessoas morreram. morreram duas pessoas, eram tias, duas mulheres tias do menino Luan, e a outra garota de 18 anos, namorada do primo deles. Eles estavam em uma confraternização de Natal quando essa tragédia aconteceu.